As câmeras de segurança de um centro comercial de canoas mostram uma mulher caminhando com uma bolsa. Por volta das 9 horas e 47 minutos da manhã de segunda-feira, ela entra no banheiro feminino. Dentro da sacola, segundo a polícia, está o corpo já sem vida de uma bebê, recém-nascida. Cerca de seis minutos depois, a mulher deixa o local com outra roupa. Ela havia acabado de abandonar a própria filha. Tu vê claramente que é uma criança, um bebê formado, um bebê que nasceu e conforme o período de ML, um bebê que respirou, que nasceu com vida, nasceu bem. Era lindo, uma criança assim, perfeita, aparência saudável e que foi morta, violentada, colocada num cobertor, numa sacola e abandonada no lixo de um prédio de luxo, inclusive na cidade de Canoas. Algo assim de uma bizarrice e de uma maldade que a gente não consegue descrever. A investigação aponta que a criança nasceu por volta da meia-noite e chegou inclusive a ser amamentada pela mãe, antes de ser morta. Ela deu a luz na sua casa, então nós tivemos também na residência, fizemos perícias específicas na residência, foi comprovado ali que ela teve o parto naquele local, diversas vestes ensanguentadas foram encontradas, foi feito um teste também através do IGP com o luminol, demonstrando que havia bastante sangue ali, que o local inclusive foi lavado para tentar ocultar ali a situação. A mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia solicitou a prisão preventiva. A investigação segue agora com o foco de encontrar o pai da bebê e confirmar se a suspeita agiu sozinha.